A casa é sua, per saúde, do ITVC. Pois é, a pandemia da Covid-19 tem afetado aí muito a saúde mental da população. Aqui em Três Lagoas a procura por atendimento psicológico, psiquiátrico, também aumentou consideravelmente nas unidades de saúde do SUS. E pra se ter uma ideia, em 2019, médicos psiquiatras realizaram 7.731 consultas. Os psicólogos atenderam 2.976 pessoas. Em 2020, o ano que iniciou a pandemia, psiquiatras promoveram aí 9.637 consultas e os psicólogos 4.744. Tudo isso deu um aumento aí de 34%, tá? Comparativo de um ano pro outro, 34%. Exatamente, Totó, em 2021, o que a gente tem acompanhado é o prolongamento dessa pandemia, né? Que infelizmente não ficou lá em 2020. Com isso, mais uma vez, o impacto na saúde emocional e mental da população continua, sim, aumentando. A demanda por consultas com psicólogos cresceu 45% nos cinco primeiros meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Sobre esse assunto, sobre esses dados alarmantes, é que a gente conversa ao vivo agora com a médica psiquiatra do SUS de Três Lagoas, doutora Priscila Solomão, que fala com a gente à distância, por isso está sem máscara, está sozinha no ambiente. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao Acaso é Sua. Eu começo colocando aqui o seguinte questionamento, doutora. Tendo em vista esse aumento na procura por atendimentos e consultas, todos esses números que a gente colocou, eu quero saber o que tem levado essas pessoas a procurarem ajuda. É o medo da pandemia? É a ansiedade? É o medo do desemprego? É o próprio desemprego? É o sentimento de luto? O que tem feito essas pessoas procurarem o atendimento? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. É muito bom estar com vocês e agradeço o convite, tá? Mas é bom a gente estar compartilhando aí juntos um assunto tão importante que realmente a gente tem notado, esse aumento da procura em relação à questão de saúde mental. Realmente as pessoas têm procurado mais e a gente pode nomear e colocar alguns fatores que a gente mais tem observado. Então, o medo de pegar o Covid, né? Tem amedrontado aí as pessoas. A questão do distanciamento social, porque a gente sabe que nós fomos feitos para estar com outras pessoas, para a socialização, né? E esse distanciamento acaba agravando a saúde mental das pessoas. Tem a questão do luto também, que não acaba sendo um luto bem elaborado, porque a morte por Covid às vezes impede a pessoa de fazer um velório e despedir de forma cultural que nós estamos acostumados em relação ao luto. A crise econômica também, que veio junto, né? E essa incerteza do futuro, né? Então, todo mundo tem esse medo de pegar o Covid e quando está com o Covid, o que vai ser do meu dia de amanhã, né? Então, tem todos esses fatores que a gente pode estar listando como agravantes da saúde mental. Pois é, doutora. Inclusive, a gente aqui que trabalha com a informação, que tem contato direto com isso, né? Já fica apreensivo, né? Exatamente. Toto, você sabe que às vezes isso me passa pela cabeça, né? A profissão nos faz ter muito contato. O telespectador lá em casa, ele pode escolher consumir essa informação ou não. Ou não. Nós não. Nós não temos essa alternativa. E essa enxurrada de informação que a gente lida todo dia, acaba também afetando o nosso psicológico. Acaba deixando a gente mais pra baixo, mais pesado no fim do trabalho, né? É, a gente fica meio assim. Aliás, doutora, vamos fazer um aqui. Um divã. Um divã aqui. Quais são os sinais aí que podem servir de alerta pra gente que isso está afetando? Por exemplo, insônia, desânimo, irritação. Isso tem a ver? Sim. Os sinais que a gente observa é uma apreensão muito grande, um nível de ansiedade muito grande, a insônia, alteração do apetite, angústia, às vezes tremores, sensação de falta de ar, sensação de palpitação, tristeza, vontade de chorar. Então, esses são alguns dos sintomas que podem acontecer, que você percebe que alguma coisa não está bem, que você precisa estar procurando um profissional. É claro que a gente tem que entender que você não precisa esperar chegar nesse nível pra você procurar ajuda. A gente tem que agir muito na prevenção. Então, se algo não tem te feito bem, não fique alimentando isso. Então, como vocês mesmos falaram, essa questão de notícias, às vezes a gente está com o celular e a gente recebe muitas notícias. Aumentou o número de mortos, aumentou não sei o quê, agora tem tantos casos. E isso vai gerando um desespero nas pessoas. Então, se isso tem te amedrontado demais, filtra até que ponto você precisa receber esse tipo de notícia todos os dias, né? Coloque momentos específicos pra você estar por dentro da situação, né? Tem gente que pega o celular todo momento pra ver essas notícias e as muitas vezes são fake news, não são notícias reais. E a pessoa fica se alimentando daquilo. E isso gera um alerta ao sistema mental e acaba de gerar um desgaste. Porque, gente, nós estamos nisso aí já há um ano e meio, né? Não é coisa de um mês só de estresse, né? Pois é, né, doutora? É complicado tudo isso, mas voltando àqueles números do início do nosso bate-papo, a gente observa aí um comportamento de aumento na procura. A pergunta é, existe a manutenção desses pacientes? Eles continuam o tratamento, o acompanhamento? Ou já eles vão no início? Fica só na primeira, né? É, e dá uma aliviada e já vai embora? Como é que tem sido isso daí? Então, existe sim essa manutenção, tá? Então, a procura ocorre e os retornos ocorrem, né? Até porque uma intervenção única, a gente não tem um resultado tão efetivo, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento e os pacientes retornam, sim. E a gente tem visto que a demanda tem aumentado, inclusive desses retornos. Os pacientes aderem, sim. A grande maioria aderem ao tratamento, tá? Tanto na parte do psicólogo, como na parte do psiquiatra. Legal, doutor. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo também pode estar precisando desse... Se não está, conhece alguém que esteja. Exato, também, né? Precisando desse atendimento. Todas as unidades de saúde estão oferecendo esse atendimento. Como é que funciona isso? Como é que a gente chega até esse atendimento? Pelo SUS, você deve procurar o posto de saúde que atende o seu bairro, próximo da sua casa. No posto de saúde, nós temos profissionais, né? Que vão acolher, que estão ali para fazer um acolhimento de saúde mental. E ali ele vai te ouvir, vai te escutar e vai direcionar você para o atendimento. Seja ele no ambulatório de saúde mental, num CAPS-AD ou num CAPS-2, tá? Então, dependendo da gravidade da situação, ele faz um encaminhamento propício para cada lugar. E, então, o que eu aconselho é que você procure, de uma forma mais fácil, é procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. Bom, e aqui em Três Lagos a gente sabe que tem mais de 10 unidades de saúde. Verdade, fica fácil. Muitos bairros. Pois é, tá perto, tá fácil, tá acessível e tá gratuito. Doutora, uma outra dúvida com relação a esse momento de ansiedade, de medo. Muitas pessoas, eu conheço, na maioria, idosos, né? Não só idosos, jovens adultos também que, de tanto medo do coronavírus, Totó e doutora, acabaram se resguardando mais ainda, ficando em casa completamente. Se isolando. Se isolando de uma tal forma que não sai para nada. Para nada. É o parceiro, é o filho, é alguém em casa que vai ao supermercado quando precisa, que vai ao açougue quando precisa, porque aquela pessoa não vai de tanto medo. Nesses casos, doutora, qual que é a orientação? É, então, esperar as duas doses da vacina, estar 100% imunizado e enfrentar o mundo? Ou é, aos poucos, ir quebrando isso, vai saindo, vai devagar, vai trabalhando esse medo, vai trabalhando essa ansiedade, enfrentando essas situações? Qual que seria a orientação nesses casos? Bom, nós temos que respeitar os limites de cada um, né? Tudo que estava sendo pregado até agora, essa questão do distanciamento social, porque era o único mecanismo que nós tínhamos de proteção em relação ao COVID. Agora, nós temos a vacina, né? Que nos dá e nos traz uma maior segurança. A partir do momento que você for se sentindo mais seguro, que você também estiver vacinado, eu acho que você precisa começar a se desafiar com proteção, com o uso de máscara, uma boa máscara, com o uso de álcool em gel, conseguir sair para algumas coisas habituais e rotineiras. Isso é importante para que você sobreviva mentalmente e psiquicamente. Até porque, muitas vezes, o paciente, às vezes, acaba evitando o COVID, mas acaba adoecendo mentalmente. Então, você evita uma coisa e adoece de outra. Então, nós temos que ter um equilíbrio e sabedoria frente à situação. Aliás, doutora, aliás, com todo esse problema da pandemia em si, eu acho que pirar na batatinha hoje em dia não tem problema nenhum, né? Aquela surtadinha. É aquela surtadinha. Porque desmistifica muito. Antigamente, o pessoal ficava com um certo receio em relação de procurar um psicólogo ou uma psiquiatra, justamente por causa disso, né? De achar que, ó, eu estou ficando louco. Mas não é assim, né? Não, não é assim. Existia muito mais esse preconceito antes, mas ainda existe esse estigma. Só que nós temos que entender que 95% dos pacientes que procuram um psiquiatra, um psicólogo, é porque estão com crise de ansiedade, que estão com quadro depressivo. Então, essa é a maior procura pelos profissionais de saúde mental, né? Essa é a maior demanda, tá? Não é quadro psicótico ou coisas assim. E a gente também tem que trabalhar quebrando esse estigma e esse preconceito. E entender que problemas de saúde mental é um problema de saúde. Como existe problema de hipertensão, de diabetes, é um problema de tireoide. Então, nós temos que encarar a saúde mental como problema de saúde. Até porque, no cérebro, existe uma área responsável pela nossa questão psíquica. Então, se existe, a gente também precisa tratar, caso ela doeça. Doutora, a senhora falou um assunto que eu até comentei aqui com o Totó. Eu ouvi esse final de semana algo muito parecido, né? A depressão, a ansiedade, né? Vamos pegar a depressão, por exemplo. É uma doença tanto quanto a hipertensão, tanto quanto o diabetes, tanto quanto qualquer uma outra. Só que... e deve ser tratada. Só que, doutora, vamos supor que eu tenho um amigo, que é um amigo muito próximo, uma pessoa muito querida, e eu sei que ele está com sinais de uma depressão, está com sinais de uma ansiedade. Como que eu vou falar com ele? Porque o que acontece, Totó... Ótima pergunta. O que acontece é que, muitas vezes, a gente fala assim, poxa, mas você tem um emprego bom, você tem uma família que te ama, você é lindo, você não sei o quê. O que é isso? Está reclamando do quê? Que frescura! Até o cabelo ajuda! E aí, a gente acaba falando dessa forma, que para essa pessoa que recebe, é um ataque extremo. A gente está sendo muito indelicado, não precisa falar assim, como, doutora, a gente vai orientar, para ajudar essa pessoa sem ser invasiva e sem ser indelicado. Mas a gente quer ajudar. De que forma? É, nós temos que entender que não necessariamente você precisa ter um motivo palpável para você adoecer psiquicamente. Às vezes, o paciente chega e fala assim para a gente, eu não tenho motivo, está tudo bem. E não necessariamente ele precisa ter esse motivo para adoecer. Então, quando você percebe que alguém ao teu redor não está bem, sugira, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, escute a opinião do profissional que trabalha com isso, você vai ser ajudado. Tem muitos pacientes que não procuram ajuda e sofrem, prolongam o sofrimento muito mais. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter um motivo específico para estar daquele jeito, né? E alguns conselhos, como você mesmo falou, que acabam não ajudando. Então, você tem tudo, ou então você precisa se ajudar, você precisa fazer a sua parte. Então, assim, essa cobrança também não é favorável. O que precisa ser colocado assim, olha, se você quiser, eu posso ligar e agendar para você. Eu posso levar você até o atendimento. Eu posso te acompanhar, vai ser bom para você. Você vai ser ajudado. Tente. Então, de forma mais sábia, colocar essa ajuda, estender a mão. Maravilha. A gente precisa mesmo. E tem muitas vezes que as pessoas até colocam isso em relação à religião, diz que isso é dúvida de Deus, mas na verdade não tem nada a ver, né? Aliás, Deus nos colocou profissionais que entendem justamente da nossa cabeça, que são os psicólogos e os psiquiatras, para nos ajudarmos. Se você precisa de ajuda de Deus, então a mão está aí, né? Seja ajudado, né? Exato, seja ajudado. Total, eu queria agradecer à doutora Priscila Salomão por essa manhã de terça-feira, esses minutos aqui conosco nessa entrevista. Foi sensacional. Muito obrigada. A gente sabe que a sua agenda é disputadíssima, mas muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer falar com a senhora. A casa é sua sempre. E você, do outro lado aí da telinha, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? Lembrando, todas as unidades de saúde aqui de Três Lagos estão abertas para isso, com essa prestação de serviço, com equipe capacitada para te receber, para te acolher, para tratar, viu? Doutora, obrigada. Obrigada a vocês, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Valeu. A gente volta daqui a pouquinho mais, A Casa é Sua. A casa é sua, a casa é sua, o ITVC.